A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Todos esses protestos Que nós estamos vendo Principalmente Que essa população negra Que no passado foi escravo Aboliu a escravidão Ocorreu a segregação racial Essa segregação Ela só veio Abaixo nos EUA Com a luta dos negros Beleza? E isso é a ação humana, certo? Por isso que a ação humana, ela está dentro do campo de reflexão filosófica, beleza? E que isso passa tão despercebido no nosso cotidiano. A gente não para para pensar sobre as consequências que as ações humanas, elas têm, beleza? Então vamos aqui, beleza, fazer a correção, vamos aqui fazer a correção da página 424, beleza? Vamos fazer, vamos dar início à nossa correção na página 424, ok? E vamos aqui, certo? Para a primeira questão, certo? Na primeira questão, beleza, vocês, é claro que todas essas questões se referem ao texto, né? Do ícone conexão da página 423, presente na página 423, ok? Então, aí na primeira questão, certo? Diz assim, vou ler aqui o comando da questão para vocês. Lembrando que estou aqui na primeira questão, beleza? Qual é a moral dessa história, beleza? Então, vocês podem colocar da seguinte forma. A moral da história é que as pessoas não devem ser bajuladoras. Precisam ser verdadeiras, uma com as outras. Repetindo para vocês. Lendo de novo para vocês o enunciado, certo? O comando da questão. Qual é a moral dessa história? Então, vocês podem colocar da seguinte forma. A moral da história é que as pessoas não devem ser bajuladoras. Precisam ser verdadeiras, uma com as outras. Ponto final. Agora, nós vamos para a segunda questão, ok? Então, aqui, vamos aqui. Vou ler aqui o enunciado da segunda questão para vocês. Pedro de Abelardo dizia que devemos analisar a intenção das ações das pessoas antes de julgarmos se elas são boas ou más. Você acha que o rei fazia esse julgamento? Justifique sua resposta. Lembrando uma coisa, quando se trata de Santo Abelardo, de Pedro de Abelardo, ele leva em consideração, certo? A questão da intenção, beleza? Ele vai dizer que as ações humanas, cada ação, certo? Ela tem uma determinada intenção. E Abelardo vai dizer o quê? Vai dizer que essas intenções, elas devem ser analisadas no que se refere, certo? Ao julgamento das ações humanas, ok? Então, vamos aqui agora para a resposta da questão 2, beleza? Então, vocês podem colocar da seguinte forma, o rei não fazia esse julgamento, apenas escutava e acreditava no que as pessoas falavam para ele. Repetido, o rei não fazia esse julgamento, apenas escutava e acreditava no que as pessoas falavam para ele, ok? Então, agora nós vamos, vamos agora para a terceira questão, certo? Lendo aqui para vocês o enunciado da terceira questão para vocês. Se você fosse um dos ministros do rei, qual seria a sua postura? Você elogiaria a roupa do rei ou diria que ele estava sendo enganado? Então, vocês dá para perceber que essa questão é uma questão pessoal, é uma questão subjetiva, a terceira questão. Mas é bom, é interessante que antes você faça a leitura do texto da página 423, beleza? E lembrando, quando se trata de ética, é importante o que? É importante que vocês façam a reflexão sobre as ações dos personagens, certo? Porque por meio, quando a gente volta o pensamento, certo? Quando a gente volta o nosso pensamento para fazer um julgamento de uma determinada ação, ou a minha ação, ou a sua ação, ou a ação do outro, isso é importante. Por que isso é de uma importância muito grande? É justamente pelo fato que é por meio dessa reflexão, é por meio de se pensar sobre as minhas ações, de se pensar sobre as suas ações, certo? É que a gente, é que vamos criar um juízo de valor moral sobre aquilo que a gente fez, ou sobre aquilo que o outro fez. Por isso que é de extrema importância a gente fazer esse julgamento, certo? No que se refere às minhas ações e às ações do outro, para que nós possamos criar um juízo de valor moral sobre as ações, beleza? Então, vamos aqui para a quarta questão, quarta questão da página 424, certo? Lendo aqui o enunciado da questão para vocês. Você concorda com Abelardo quando ele diz que as ações das pessoas devem ser analisadas antes de serem julgadas? E aqui, lembrando a vocês, né? Levar em consideração aqui a questão das intenções, beleza? Muito interessante, certo? Quando a gente adentra ao pensamento ético desse filósofo da Igreja Católica, beleza? Então, também, essa quarta questão é uma questão extremamente subjetiva, é uma questão pessoal. Agora, vamos para a página seguinte, ok, meus amores? Vamos aqui para a página seguinte, certo? Que é a página 425. Página 425, vamos trabalhar aqui o ícone Atividades. Vou trabalhar aqui com vocês o ícone Atividades, ok? E a primeira questão, lendo aqui o enunciado da questão para vocês, ok? Descreva como Santo Tomás de Aquino contribuiu para o desenvolvimento religioso e filosófico de sua época. Lembrando aí, né, que Santo Agostinho, um grande filósofo cristão, certo? Ele, Santo Tomás de Aquino, Santo Abelardo, dentre outros filósofos cristãos, ok? Ele deu sua, aliás, cada filósofo, quando a gente estuda a história da filosofia, uma coisa que a gente percebe é o seguinte, que cada filósofo, ele deu sua contribuição para a história do pensamento filosófico ocidental, beleza? E a primeira questão vocês podem colocar da seguinte forma. Sua grande contribuição para a filosofia é a união que ele estabeleceu entre o pensamento de Aristóteles, o filósofo grego, né, pagão, e o pensamento cristão, que até o momento considerava Aristóteles um perigo para a fé. Repetindo, né, repetindo para vocês. Sua grande contribuição para a filosofia é a união que ele estabeleceu entre o pensamento de Aristóteles, filósofo grego, e o pensamento cristão, que até o momento considerava Aristóteles um perigo para a fé. Beleza? Então, acabei, né, a primeira questão aqui já foi trabalhada, agora nós vamos para a segunda questão, vamos aqui para a segunda questão. Lendo aqui o comando da questão para vocês. Estabelece em que sentido o princípio básico da ética de Aristóteles se aproxima do pensamento de Tomás de Aquino, ou Santo Tomás de Aquino? Então, vocês podem colocar da seguinte forma. Aristóteles dizia que cada pessoa seria feliz quando todas as suas ações estivessem voltadas para o bem da comunidade. Tomás de Aquino dizia que a felicidade é o bem que todos os seres humanos desejam, porém, que eles encontrariam a sua felicidade apenas naquele que o criou, ou seja, em Deus. Repetindo a resposta da segunda questão para vocês. Aristóteles dizia que cada pessoa seria feliz quando todas as suas ações estivessem voltadas para o bem da comunidade. Lembrando, a comunidade aqui, certo, para Aristóteles, é quem? É a polis, é a sociedade, ok? Então, continuando a questão. Tomás de Aquino dizia que a felicidade é o bem que todos os seres humanos desejam, porém, que eles encontrariam a sua felicidade apenas naquele que o criou, ou seja, em Deus, ok? Lembrando aqui que nós estamos falando de filósofos, né? No caso aqui, Santo Tomás de Aquino, filósofo da Idade Média, certo? E é uma filosofia, a gente vai ver aqui que a filosofia de Santo Tomás de Aquino, ela tem como a base desse pensamento filosófico, certo? É Deus, ok? Vamos aqui para a terceira questão. Na terceira questão, certo? Esse conceito já foi trabalhado com vocês, né? O conceito de livre-arbítrio, certo? Esse conceito diz que Deus não interfere nas nossas escolhas. Nós temos a liberdade de escolher, certo? O livre-arbítrio diz respeito à nossa liberdade no que se refere às nossas escolhas, beleza? Mas, vamos aqui para a resposta, ok? Então, vamos lá. O livre-arbítrio é a capacidade que as pessoas têm de decidir entre o bem e o mal. Ou seja, para Tomás de Aquino, o ser humano tem o domínio da liberdade, ok? Repetindo para vocês a resposta. O livre-arbítrio é a capacidade que as pessoas têm de decidir entre o bem e o mal. Ou seja, para Tomás de Aquino, o ser humano tem o domínio da liberdade, certo? E que sabemos, né? Que a gente viu na aula passada e que Deus não vai interferir, certo? Nas nossas escolhas. Nós temos a liberdade para escolher entre o bem e o mal, ok? Então, vamos para a quarta questão. Pensando na relação entre o bem e o mal, quarta questão, né? Vou ler aqui o enunciado para vocês. Pensando na relação entre o bem e o mal, estabelecida por Santo Tomás de Aquino, quem seria responsável pelo mal no mundo? Então, vocês podem responder da seguinte forma, beleza? A quarta questão. Santo Tomás de Aquino afirma que o mal é a falta do bem. O mal não é uma coisa física, palpável, material, mas é a ausência da prática do bem, ok? Significa que o mal não faz parte da natureza do ser humano, mas sim o bem. Então, vamos agora para a quinta questão. Lendo para vocês o enunciado da quinta questão, beleza? Explica a função das virtudes, segundo Tomás de Aquino, para que o ser humano viva de forma ética na sociedade. Lembrando que, o que é a virtude? A virtude é, por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo para vocês. É aquilo que o ser humano, ou aquilo que um determinado objeto, certo? Aqui eu vou falar principalmente nas virtudes no que se refere ao ser humano. É aquilo que a gente consegue fazer bem, certo? Isso se refere à virtude de cada um. Por isso que há pessoas que, por exemplo, que sabem, uma pessoa que tem habilidade com uma determinada língua estrangeira, que tem uma habilidade para falar três, quatro idiomas, ou uma pessoa que consegue aprender um outro idioma que não seja o seu idioma materno, certo? Então, isso é, essa capacidade que essa pessoa tem, certo? De aprender um outro idioma com facilidade, isso é a virtude que essa pessoa tem. Um outro, uma outra pessoa que sabe organizar bem um determinado evento, que tem sucesso nisso que ela faz na sua organização, etc, etc. Isso é a virtude dessa pessoa. Então, é por isso que esses filósofos vão dizer que cada um de nós, né? A gente já nasce com as virtudes. Então, o que é importante é a questão do querer. Porque ele não fala que não é nem do desejo, é do querer. Porque o querer permanece. O desejo, ele é efêmero. Beleza? Então, vamos lá, né? É para a resposta da quinta questão. Elas auxiliam o ser humano na relação entre si e em relação a Deus. Repetindo para vocês. Elas auxiliam o ser humano na relação entre si e em relação a Deus. Ok? E na sexta questão, sexta questão, certo? O primeiro item que vocês vão colocar aqui, no primeiro item é C, beleza? No segundo item é A, ok? No terceiro item vocês vão colocar B. E no último item da sexta questão, vocês vão colocar C, certo? Referente, né? A, inclinação natural para o bem. B, inclinação para as ações naturais. E C, inclinação para a razão e para o conhecimento. E agora vamos para a sétima questão, para a gente poder encerrar as atividades da página 425. Ok? Lendo o comando da questão para vocês. Qual é a principal diferença entre o vício e o pecado para o filósofo Pedro Abelardo? Então, vocês podem colocar da seguinte forma. O vício é o que torna as pessoas predispostas ao mal, a fazerem aquilo que não devem ser feitos, conduzindo-as ao pecado. O pecado é a ação praticada a partir do vício. O vício é o que torna as pessoas predispostas ao mal, a fazerem aquilo que não devem ser feitos, conduzindo-as ao pecado. O pecado é a ação praticada a partir do vício. Ok? E agora vamos para, certo? Para a página 426, para a gente poder aqui encerrar o nosso livro. Então, eu vou começar aqui trabalhando aqui, beleza? Esse esquema, certo? A partir de Abelardo. Então, aqui vocês vão colocar, nesse primeiro, nesse espaço aqui em branco, vocês vão colocar mas, nesse outro aqui vocês vão colocar boas. Então, partindo aqui para esse outro esquema aqui, que tem como tema Tomás de Aquino. Então, aqui nesse primeiro espaço branco, vocês vão colocar bom e aqui no segundo vocês vão colocar felicidade. Assim, encerrei minha correção com vocês, encerrei todo o livro 2 de filosofia do sétimo ano com vocês. Espero que vocês tenham gostado das minhas aulas, espero que vocês tenham aprendido, aliás, entendido alguma coisa no que se refere à ética. Ok, meus amores? Então, lembrando que, lembrando a vocês que, na sala de aula virtual, que ocorre principalmente nas quintas-feiras pela tarde, então, eu irei me aprofundar nos conteúdos com vocês. Não percam que é de extrema importância. Então, sempre eu vou estar escolhendo ou um tema da história ou um tema da filosofia para a gente poder se aprofundar na nossa sala de aula virtual. Beleza? Tchau, tchau. Um abraço em todos. Tudo de bom. E fiquem em paz e fiquem com Deus. Tchau, tchau, meus amores. Tchau, tchau. Obrigado.